Música Uso de casa construída pelo comprador não justifica a taxa de fruição após rescisão da venda de imóvel, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado entenderam que o desfazimento da venda de um terreno vazio, ainda que o comprador tenha feito uma obra, não dá direito ao vendedor de exigir a taxa de fruição. O Tribunal de Justiça de São Paulo ajustou a taxa de fruição, mas manteve a condenação da primeira instância que determinou que a incorporadora devolvesse parte do valor pago e indenizasse as benfeitorias. E condenou as rés ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, além das despesas relativas à regularização. Na origem do caso, foi firmado um contrato de promessa de compra e venda de um lote sem edificações. E em seguida, as compradoras construíram uma casa no local. Devido ao não pagamento das parcelas combinadas, a incorporadora que vendeu o lote ajuizou a ação de rescisão contratual, acumulada com a reintegração de posse e perdas e danos pelo uso do imóvel. Em reconvecção, as compradoras pediram indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno. No recurso ao STJ, as compradoras sustentaram que a residência não estava incluída no patrimônio da incorporadora e que não seria aceitável que ela se beneficiasse de um acréscimo patrimonial. A relatora foi a ministra Nancy Andrigue e ela afirmou que não houve proveito indevido por parte das compradoras, porque elas arcaram com as despesas da edificação e que também não houve empobrecimento da empresa vendedora, que retomará o terreno com as benfeitorias já realizadas após justa indenização, conforme estabelece o Código Civil. O voto da relatora foi seguido pelo colegiado, no sentido de que o entendimento do STJ é de que é indevida a taxa de fruição ou de ocupação após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, já que a resolução do conflito não promoveu enriquecimento ou empobrecimento das partes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho